Então o que a gente tem aí? A gente tem a Adia, a gente tem a Ingrid, a Silmara, Mundo Colorido da K, Suzuê, João Marinho, Erika com H, quem mais? Silmara já falei, Adia McCurry já falei, Ingrid já falei, Tânia, oi Tânia, quem mais? Vânia, Andréa Silva, olha, Dona Geraldine, voltou. Oi Juliana Mara, oi Gi, gente desculpa o atraso, aconteceu 3 mil coisas aqui, oi Marisabel, caiu a internet, o software da câmera deu ruim, hoje tá tenso o negócio aqui, a Vanessa chegou tarde, é, eu vou ligar. Pois é, oi Dolores, oi Elias, Silvana, Ivone Marques, Silvana, Boera, Paula Cardoso. Então assim, gente, eu vou continuar utilizando o mesmo livro e o mesmo lápis que tá aqui embaixo, né? O lápis tá aqui, o mesmo lápis, o mesmo livro, o mesmo lápis, o mesmo livro, o mesmo lápis e o mesmo Instagram. Tudo bom? Então, ó, bora lá, a gente vai pra esse olho, eu coloquei essa câmera bem de partinho, essa câmera é macro, né? Eu tô usando a câmera do celular com lente macro, pra gente conseguir ver todos os detalhes. Oi, Odete! Então, ó, a gente vai começar assim, o fundo do, eu tô usando a Vani como referência, e o fundo do olho da Vani tem um tom bem amarelado. Oi, Livia Faneco! Oi, Livia Faneco! Então eu vou usar o 1034. Nossa, parece que o olho é imenso, né? É um olho minúsculo. Tem aqui nesse desenho. Mas ó, na câmera, não parece com um baita de molhão, ó? Parece muito, né? E pega as folhas. A gente vai até os poros da moça, exatamente. É que assim, amiga, a gente tá usando uma coisa, assim, fora do normal, né? Tá colado, literalmente, no papel. Graça nela, boa noite. Oi, Grazi! Então, ó, eu vou usar o 1034. Na verdade, eu queria apagar muito essa bolinha do olho. Eu queria uma posca. Eu queria a grande. Ai, eu queria o olho amarelo. Se tiver tinta nela ainda. Porque as minhas poscas, gente, elas mais param de funcionar do que funcionam. Eu vou usar a mão doas para a minha posca. Nossa, consegui. Não, tá vando ficar tão intenso, né? Olha lá, gente. Até a posca quer tinta. Fica com textura. Eu tô um colado que está. Vou deixar ela secar um pouquinho. Hoje tá muito quente, então vai secar bem rápido. Boa noite, Alexandra. Alessandra. Por que eu sei? Eu nunca sei. Não sei. Não tem probleminha. Então, ó, eu passo o dedo assim para tirar a textura. Tô passando o dedo com força, tá? Porque é para tirar a textura. Amor, nesse ângulo, nessa altura não vai ficar boa esse ventilador. Tá batendo direto no meu microfone. É o microfone. É para baixo mesmo. Não tem muito para onde fugir, não. Se você quer vento na cara, é. Tem que ser assim. Você colocou no 1, tem que colocar no 2. Tá no 2. Tá fraco. Tá. Enfim. Calor. Amor, nesse caso, você tá amando ou não? É, eu não tô amando não. Não tô mesmo não. Eu tô bem odiano. Eu queria amar com ar-condicionado. Eu já tava amando. Mas assim, o ventilador assoprando quente... Tô amando muito não, amiga. Que tá maravilhoso, por sinal. Ó, eu vou pegar o 1034. Agora sim, agora sim. Eu vou pintar, ó. Mão média, assim. Já leve pra média. É. Não tem problema, já tô fazendo os dois juntos. Então, ó. Então o olho é tão pequeno que nem... Então eu usei o 1034. 1034. Daí, ó. Oi, Cris. Aí, gente. É, hoje a gente que atrasou. Aí eu vou usar... O 946. Que é o brown... Ó, dark brown. Tá, ó. 946. Olha isso. Pega a textura do lápis. Que da hora. Ó. 946. Meia. Daí... Eu vim assim, ó. Posso até escurecer já um pouquinho aqui em cima. Porque eu sei que não vai ter tanto detalhe aqui em cima. Roda Benfica. Boa noite. Roda Benfica. Boa noite. Esse momento que você parece que eu não tô pintando nada, é que eu tô pintando o outro olho junto, tá, gente? Ó lá. Certo? Posso preencher ali um pouquinho. Porque eu sei que eu não vou ter detalhes ali. Porque é uma área de sombra muito densa. Aí agora... Eu vou começar a puxar... Deixa eu colocar uma prancheta aqui pra não correr riscos. Vou começar a puxar, ó. Tracinhos. Eu recomendaria fazer isso com o lápis mais durinho, ó, tá? Não porque o prisma não dê conta. O prisma dá. Mas vai ter um gasto maior aí. Então eu pegaria um marrom escuro de outro lápis. Mas... Ó lá. Parece que não vai dar nada com coisa nenhuma, né? Pra bebê. Boa noite. Agora eu vou pegar... Ali eu tava usando o... 946. Agora eu vou usar o 948, que é um sépia. Tá, então... Pontinha fininha. Inclusive eu esqueci de fazer o outro olho. Pera aí. O meu Deus. Agora eu vou pegar o 948, que é um sépia. E eu vou puxar só uns riscos espaçados. E eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó. Na base de cima. Oi, Lugnética. Mesma coisa do outro lado. E agora a gente tem que começar a dar uma avermelhada. Porque o olho da Vanessa, ele dá uma avermelhada no sol. Então eu vou usar o... O 945. Tá. Então, ó. 945. Vou imaginar mais ou menos onde vai estar o centro desse olho, ó. Vou puxar no sentidinho contrário. Uns fiozitos. Oi, Nelly. Tá, então, sempre imaginando aqui, ó. Onde vai ficar usando a parte preta. E eu vou puxar uns fiozitos ao contrário. Oi, Clarinha. Certo? Agora, não menos importante. Eu poderia usar um amarelo. Poderia usar qualquer cor, mas acho que eu vou usar o creme. Que é o 900Z14. Tá, então, ó. Não muito, né? Com essa câmera aqui no meio das pernas. Eu nunca tô muito tampouco. Não, eu preciso de... Ó, faço uns tracinhos. Tá? E agora que são elas, porque eu vou precisar de um preto. Eu vou usar em caneta. Oi, Mi. Oi, Mi. Infinity. Infinity. Eu vou usar em caneta. Eu vou usar 01. 01. Deixa eu limpar a ponta dela no meu dedo. Porque o Nankin, às vezes, fale em cima da cera do Prisma, tá, gente? Como todo o Nankin, como todo o Aue. Essa minha tá ruim de sair, peraí. Tomar um pouquinho mais. Depois daqui sai a melhor. Vamos ver. Vai ser o melhor. Tá? Quem, amor? Oi, Bento. Dila. Boa noite, Dila. Ah, bom. Sim. Ah, nem esse. A bola tava baixa, né? Estranho, ela tá olhando pra cima e a bola tá olhando pra baixo. Tá? Aí, daí... O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma... Um ápice preto, assim, que eu achar ele. Tá, meninas. Nossa Senhora, é difícil, é? Happy Leads. Happy Leads. Nossa, calor. Jesus, amado. Tá aqui não, mas... Deixa eu botar. Ou aqui. É isso mesmo. Então, ó. Vou pegar o preto. Um pouco. E aí, com o preto agora, eu vou dar uma melhorada nesse contorno. Tá, e aí eu vou puxar, ó. Um tracinho ou outro. E vou escurecer bem aqui em cima. Agora é a hora. Eu, naturalmente, teria apagado até essa borda preta desse olho, tá, gente? Porque eu achei essa borda muito grossa. Eu sei, inclusive, que essa artista gosta bastante de modificação, né? Ela ficou famosa por fazer modificações nas artes das pessoas, mas... Vou tentar marcar, deixar aqui esse... Este pedaço. Vou pegar um branco agora. Acho. Molim ou Sakura... Jolly Row. Jolly Row. Ó, agora com o lápis branco. Vou fazer um tracinho ou outro perdido. Oi, Toso. Oi, Toso. Tá. E eu acho até que eu posso dar uma laranjada dentro desse olho, então... Oi, Antunes. Oi, Antunes. Gabriel, boa noite. Boa noite, Gabriel. Vou pegar o 10-02. Oi, Matério. Oi, Ju. E, ó... Vou dar uma laranjadinha. Ó, aqui na sombra sempre preenchendo. E no resto tracinho. Volto com o meu branco, para garantir minhas definições que eu tinha feito antes. Tchau, então. Tchau, então. Voltando um pouquinho com o meu marrom. O escuro. O escuro. E agora... Vamos fazer... Primeiro uma sombrita. Uma sombrita dentro de lá, iris. Eu vou usar meu cinza quente, o Arm Grey, 70%, que é o 10-5-6. Tem uma sombra pesada, porque vai ter uns cílios pesados. Se você aí faz cílios pesados e não põe uma sombra pesada nessa área, tem algo de errado. Passa por cima da íris, tá, gente? Tudo que é sombra tem que passar por todo colorido Então Oi, Tereza Ribeiro Oi, Tereza Ribeiro Oh, que maravilha Fico tão feliz Obrigado Nossa, hoje tá muito quente Meu Deus Ó, vou usar o 1083 Vou dar uma esfumada aqui Oi, Fábio Boa noite Oi, Fábio Quanto tempo Boa noite Está bom Está bem 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 E aí eu vou pegar o branco Agora, ó Eu venho trabalhando com o branco O branco vai ser o meu Removedor de textura Ou mais próximo disso, né? É que assim, gente Vocês têm que lembrar que Veja o tamanho do nome Do lápis, ó E o tamanho desse olho Então, se ele é menor Que a estampa do lápis, tá? Então, é Vocês estão literalmente Vendo os poros do papel Certo? Aí foi Vou voltar com o meu cinza escuro, ó Vou fazer uma base aqui Mais pesada Certo? Aí, eu acho que deu Preciso do meu Tuscan Rap Olha pra mim É que você não tem essa parte, né? Não Gente, o olho da Vani Tem uma pelinha Que cobre O ponto lacrimal, tá? Então eu vou fazer de terracota, vida Mas a gente não Tem muita noção da cor? Olha que bonito Lourinho, gente Pode ir Obrigado, amiga Vou usar o 944 Tá, que é um terracota Aqui, ó, gente Foram pra vocês É muito pequeno, ó Foquem no número do lápis Olha isso Ó É do tamanho do número do lápis Olha lá, ó Deu Tá tudo bem Aí eu vou pegar o 927 Agora Oh, meu Deus Oi, Arice Oi, Arice Aí, ó Com o 927 Vou adentrar aqui Show Vou voltar agora Com o 944 Esse Anderson Ai, ai, viu Essas crianças Essas crianças Falou o velho, né Falou o idoso Agora Jelero Vou usar 05 Seja o que o Deus quiser Ih, gente Não tá funcionando Peraí Nesse calor Ela funciona bem Então, mas beleza Mas em cima desse lápis Tá Só dando umas batidinhas Olha lá Agora eu pego o 927 Ó E limpo Eu falei pra vocês Ó Tô usando branco Nesse caso, né Quando o traço É muito pequenininho O lugar O melhor é limpar Com a ponta do lápis Vou pegar até um pouco De rosa aqui Esse aqui é o 929 E ó É a melhor forma De limpar Tá, gel Se um risquinho Ou outro Certo Ó A luz tá bem central Então eu posso Jogar a luz Onde eu quiser Na verdade Vou jogar aqui Na bolita Vou jogar um pouquinho aqui Ó Na linha da água Boa noite, Gina Calvi Olha Regina Calvi quietinha Você tá bem, amiga É só calor Conta Que no meu caso É calor 100% Eu tô fazendo o brilhinho Do outro olho Que a gente faz assim Né, vida? Exatamente Um pouquinho aqui Pronto Tampa aqui pra mim, vida Tampar Pronto É, dá mesmo Tem as tons pastéis Tem vários tons Jolly Roll Tem uma linha bem grandona Quando voltar pra outra câmera Vai ficar mais bonita ainda Porque aqui tá Tá muito próximo Mas é a forma das pessoas Enxergarem Como a gente enxerga, né? Assim Porque a gente cola o rosto no papel, né? Porque tem gente que não cola o rosto no papel de jeito nenhum Porque não quer ser cego Eu já sou do tipo que já nasci assim mesmo Então não faz muita questão de Foi aquele risquinho ali Que aquele tracinho tá me incomodando muito Eu quero um tracinho branco aqui Mas eu quero um Deixa eu limpar no dedo Gente, quando a caneta é em top Rabisca lá no dedo Eu só falava pra rabiscar no papel Mas eu sempre acho que no dedo funciona melhor Agora sim Agora sim Rapaz Rapaz Oi Gláucia Oi Gláucia Vamos aprender juntos Vou pegar o meu 929 Vou fazer acabamento Nessa maquiagem Pra gente poder puxar os cílios Eles vão sumir basicamente Vou pegar agora o 927 Vou trabalhar o esfumado 914 Peraí gente, esqueceu O Tio Vini tem idade Tem que lembrar de ficar no detalhe Vai amiga, lógico que tá Exato É isso mesmo Não tenho dica nenhuma Não sei de nada Eu hein Ok Tô usando 914 agora Tá gente É muito louco como só nessa câmera fica com textura Olha aqui tudo Olha lá gente Deixa eu ver com o 914 Trabalhar bem essa área aqui Certo? Agora Vou pegar o 939 Deixa eu ver com o 919 Deixa eu ver com o 919 Deixa eu ver com o outro Provogador de lápis aqui Esse negócio aqui é tão bom Olha Vamos pegar o 939 Começar a trabalhar aqui ó Minha falou que era Deu com o 919 Que bom Que bom Gosto sim Gosto sim Oxi Amiga As pessoas não medem a palavra Mas se você deixar a outra pessoa Vencer Quem ganha é ela A gente tá aqui pra vencer Ou tá aqui pra perder A gente tá aqui pra vencer Pois bem Vamos girar eu e Dolores Pois bem Olha lá Tô usando o 939 Tá Vou pegar esse finalzinho aqui de olho Ó Eu vou alongar ele Perceberam só? Que a gente criou uma linhazinha de expressão ali ó Ah moleque E aí Vou vir com ele aqui embaixo também Desfumando Tá Ainda estou usando o 939 Vou fazer o outro olho Ele é pequenininho Esse detalhe Na verdade é um livro grande né Mas esses detalhes assim São Minúsculos Vamos pegar o Dark Brown Agora Esse é o 946 Tá E aí ó Começar a delinear A minha linha do côncavo mais alta Olha lá Certo Aqui ó Precisa de bastante concentração E aí não menos importante Colocaremos um Sepia Esse é o 948 Tá Eu tava usando o 946 Agora eu vou pro 948 Preciso dele bem apontadinho Ah Dá pra ver Olha lá Tá Ah ele não tá zoom Eu dou zoom sim É o que eu falo pra vocês sempre Eu volto Quando acaba a live Por que eu demoro pra colorir Eu volto com todas as cores Que eu usei Até zerar toda a textura Do lápis de cor Né vida Agora eu tô usando o Sepia Ih tô vendo E agora eu vou pegar o 943 Oh meu Deus Olha lá Agora eu vou trazendo ó 943 Com a mão bem levinha A imagem deu uma estourada aí Ah não Ah não Mas assim dá pra ver É agora Eu faço o que Vou ter que repetir tudo isso No outro olho Né Será que eu já repito Vida Isso é rapidinho Ontem não fez filho não Foi só Foi só Foi com o controlador na cara E comi com a água E com a água Boa noite Boa noite Boa noite Tá horrível Tá horrível Ó 927 E aí com o 927 a gente vai usar ele aqui ó Na maquiagem a gente fala Mas que eu uso borrachões né Que quando a gente pega um pincel e trabalha a parte escura Bom ó Com o 927 Tá vendo O esfumado pode chegar perto da sobrancelha Mas ele ainda assim não gruda na sobrancelha tá Exato Fala pra vocês Não subam com o marrom até a sobrancelha O esfumado sim Até pode Mas Maquiagem No tanto Vou pegar o 914 ó Certo Ó lá Tem que ter paciência tá gente Não adianta sair correndo pra colorir não Não é fita Mas olha Tem o zoom A gente A gente Nenhum desenho é feito pra você olhar com a cara colada no papel Não existe isso Não existe isso Não existe O que eu quero dizer Ó Olha o quanto O que eu fiz aqui O que eu fiz aqui Olha como não aparece Não aparece Porque eu tô te falando Assim Eu coloquei no máximo De zoom ali Pra ver os poros do papel Literalmente Eu até me perdi o olho Gente O olho tá ali Formar a câmera Pro E voltemos Meu filho Pronto Desculpem Desculpem É que aqui literalmente Tá pegando uma textura Que a gente não enxerga O olho nu Né Então Ó Dá pra ver o reflexo Da caneta branca Aqui ó Tá vendo ó O reflexo da caneta branca Dá pra ver tudo Vou usar o próprio branco Aqui pra esfumar Essa make Prontinho E aí gente Assim né Já expliquei Mil Quinhentos E trinta Mil De bilhões De vezes Que não se puxa cílios De forma dura Cílios Cílios é mão leve É um traço preciso Porém a mão é leve O que eu quero dizer com isso Você tem toda a conformidade ali Da ponta do lápis encostando no papel Você tem toda Enfim Você tem a entrega máxima do lápis Entrando em contato com o papel Só que Você tem que ter controle Da mão ficar leve Pro final dos cílios Não ficar escroto O meio dos cílios é grosso Mas a ponta que se encaixa com a pele E a ponta que sai da pele É fina Tá Então as duas extremidades São finas E apenas o centro É gordinho Certo? Então vamos lá Ó Lápis preto Ih, mas acho que eu vou querer Colocar mais cor aqui embaixo Peraí Mais cream Pokémon de 967 Sim Dá um pouco de agonia Né Esse montão de zoom Acho que tá trabalhado com menos Ó Sim Simônio Simônio Agora eu acho que Talvez Peraí Pegar um pouquinho Do 943 Um pouquinho mais De profundidade Aqui Pegar o 927 E dar uma esfumada Pronto Agora eu acho que sim Vida Não entendo pra que você traça Por que tem que ter esse pingo preto aqui? Não sei Dá pra fazer Beleza Se eu fizesse uma maquiagem bem escurona Ficaria da hora Mas eu não quero fazer uma maquiagem bem escurona Tá Agora vamos lá Vou dar um jeito de entrar aqui Tá Então sim, gente Muita concentração O de baixo Eu não vou destacar tanto Por quê? Porque nessa distância Que o desenho tá Assim com zoom Óbvio que não Mas nessa distância Que o desenho tá Quando eu tirar o zoom A imagem Quando a gente tiver a imagem Num todo Naturalmente a gente não viria tanto Isso do de baixo, né? Então eu não vou colocar Tanto foco nele A única coisa que eu vou fazer agora É pegar É pegar esse preto E ó Fazer um pouquinho De raiz de cílios Aqui, ó Nem eu sei, amiga Na verdade Estou me questionando até agora Aí, ó Vou pegar o lápis preto De novo É a nossa frase, né, amigo? E eu tô, gente Quando um dos dois tá usando o prisma A gente liga um pro outro Pro abacinho Já falei que é o meu prisma Hoje? Olha lá Fiz uns tracinhos bem fininhos Ali no começo E agora eu vou fazer o primeiro final Depois a gente faz o meio Então, bastante cílios Lembrando que Os cílios vêm de dentro Ele não vem dessa base preta Ele vem praticamente Dentro do olho Então, ó A gente curva ele aqui, ó Por dentro da parte cinza E depois Ah, pelo amor de Deus Se eu não colocar um cigão Você me mata Nossa, como a Com É Peraí Vamos tirar Me guiei Pessoalmente dá pra enxergar? Não Mas eu estou enxergando Então Eu não quero Relaxa Me bem Estão respondendo perguntas Sim Dá pra corrigir pele com prismacolor Fala assim Ai, quando pinta com prismacolor Não dá pra corrigir Tira pão Tá, meu bem Tá, meu bem Tá, meu bem Olha lá Agora eu vou fazer um pouquinho Descílio central Nossa, e hoje o dia inteiro É coisa político Ai, na rua da frente Passa São Paulo E na rua do lado Passa Diadema Achei que ia ter um treco Agora eu vou dar uma Uma enfesada aqui nos cílios finais Pra ganhar um pesão Tá bom, Vida? Eu quero mais Exato Eu pensei Só puxar um pouquinho mais de definição Nesse daqui do final Que tá na parte mais clara Eles vão ficar mais Entre aspas Mais visíveis Aí agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar o branco Com a ponta bem fininha E aí, peraí Ih, gente Vou fazer assim, ó Vim com o branco limpinho Ó E vou ir fazendo por quê? Porque essa área Vocês viram que eu puxei Esse fio a mais, né? E aí eu tô esmaecendo Alguns fios Por quê? Pra dar a sensação de sombra Ó, alguns eu alongo Assim com o zoom Fica assustador Mas quando eu tiro o zoom Então vê que não é tão assustador assim Tiro o excesso Vou pegar o 943 agora, ó Nem você ou não tem área Já falando das aulas? Ó Tô puxando um cilindro com 943 Construção de um cilindro com 943 Que é só pra fazer a sombra E agora, ó Como eu disse antes Aqui tá com bastante volume, né? Vou pegar o preto Vou definir um pouquinho mais Esse fio aqui, ó Tá? A gente volta em algumas bases E definir um pouquinho mais Dá uma engrossadinha Pronto Só que aí quando a gente Voltar lá pra câmera, certo? Ó lá O efeito de um olho com cílios E um sem cílios Olha lá amor Não deixa nem aplicar zoom nenhum, ó Tá vendo? Essa câmera ficou doidona Vamos lá Eu vou ter uma base, ó Vai logo que o véio não aguenta não, minha filha Ela bugou o real? Esquece Deixa ela aí Mas ó, deve ter uma base Como fica bem diferentão, né? E aí a gente já vai aproveitar aqui Que agora a gente abriu a imagem Pra continuar essa pele Porque ainda faltam algumas coisas Uma delas é o blush Que a gente tinha começado ontem No final da live Eu ainda tenho tempo pra isso? Tem Então, ó Que cor que é essa? Esse aqui é um 929 Então, mas o segredo É o seguinte Que nem aqui nesse caso Eu coloquei bastante cílios Porque a Vani gosta de colocar bastante cílios Mas o segredo é Fazer os cílios espaçados Faz uma leva de cílios Depois você faz outra leva de cílios, entendeu? Nunca faz de uma vez Ó, quando você vai puxar cílios Você tem que fazer assim, ó Vou mostrar aqui Ó Tem que fazer assim, ó Você tem a base do olho Né? Aqui tá o pontinho lacrimal Aqui tem a pálpebra móvel E aqui você vai ter mais ou menos O côncavo Né? Beleza Côncavo Aí você vai ter uma parte colorida Geralmente, né? Se for feminino Mesmo que não seja feminino Geralmente essa parte é mais rosada mesmo Colocar um rosa E vamos colocar um marronzito aqui Então Daí você tem o olho Né? Certo? Quando você vai puxar os cílios O que você faz? Você vai pensar Usando umas ondas, né? Eu geralmente não faço assim não Eu geralmente faço o risco reto Mas Você vai pensar numa leva Numa primeira leva, ó De pelos Tá? Então você pensou na primeira leva Daí o que você vai fazer? Você volta E faz uma segunda leva Um pouquinho mais longa Você pode até fazer Meio que um Que um X, ó Tá? A primeira leva vai estar inteira assim Quando você volta Você volta meio que cruzando ela assim, ó Que fica mais natural ainda Tá? Então você volta E faz uma segunda leva De cílios Opa Aí Você vai decidindo Não, quero mais Então você faz uma terceira leva, ó E aí você vai deixando mais longo, tá? A primeira leva é curta E as demais vão ficando mais longas Por quê? Porque é assim, ó Imagina comigo Você vai ter vários pelinhos curtos Aí depois você vai ter vários pelinhos mais longos Depois você vai ter vários pelinhos mais longos ainda E aí o que acontece? Você vai ganhando essa naturalidade De deixar a base mais grossa E a ponta mais fina Porque na base Vai ter um Dois Três cisquinhos E na ponta vai ter um risco só Entendeu? Então com isso você vai ganhando mais naturalidade nos fios Ó lá, ó Tá? Esse é o segredo pra deixar uns cílios Bem naturalzão Depois O que você pode fazer? No meio dessas Desses caminhos que você criou Você pode puxar uns fiozinhos bem com lápis Bem soltinho Só pra fazer volume Se você quer uns cílios volumoso Geralmente o homem tem uns cílios muito volumoso, né? Mais do que as mulheres Então, ó Você pode puxar Por exemplo, você vai ter todo o seu acabamento aqui de cílios Ó, fazer ele bem aqui E aí você pode puxar uns fiozinhos curtos assim, ó No meio Com o bem leve Certo Então bora lá Bora continuar aqui Fazendo blush Blush Lembrei do Guilherme de novo Palavra nerd dele Ex-palavra nerd, né? Lembrei do Guilherme de novo Do canal Palavra nerd Que não é mais palavra nerd Ele já foi Ele vai falar Brush Olha lá Ninguém escreveu mais nada Será que travou de novo? Tão quietinho só Imagina, Erika Ok Ok Moro de terça Não, não é Não, não é Às vezes o tema também, né? Olha lá Certo Então eu vou fazendo mais concentradinha aqui E vou abrindo um pouquinho Para a área alta da bochecha Deixando sempre um espacinho branco aqui, ó Nesses dois lados Eu sei Eu tô acostumado Agora eu vou pegar Só desoi Opa Boa noite, Elias Bom descanso Eu vou pegar agora o 927, ó Eu vou esfumar a borda Desse blush Brush Tá? Perfecto Ó lá Ignorem que tá faltando cílios nesse olho, tá gente? Pois eu faço Porque o horário da live Estava acabando E eu não queria finalizar Assim o blush Aí eu vou pegar o 939 Se eu conseguir apontar ele Peraí Não, eu vou conseguir sim Quem? Juliana Mariano Então, ó gente 939 que está imenso Como vocês podem observar Só não viram Só não viram do bando Tá? E aí com o 939, ó Agora eu vou vir Retocando toda a sombrita Zerando possíveis texturas Adicionando mais contraste nas sombras Certo? Certo Olha lá Tô curtindo, meu bem Eu tô ótimo Graças a Deus Graças a Deus Ah, o calor tá perfeito Não Agora não Ó lá Certo Depois Vou pegar o 927, ó E vou vir esfumando Todas as quininhas Pra garantir Que fique tudo muito bem Esfumado e muito natural Ou o mais natural possível Com o 914 Eu aplico Um pouquinho Também E agora com o branco Verifique se a ponta está limpa Está Eu venho trabalhando As áreas Onde me interessa Que bata a luz Talvez mais Sendo essas áreas Né? Baixando a saturação Mantendo a cor da pele Porém baixando a saturação Amor, despluga aí Meu celular do computador E coloca ele no carregador normal Já não vou usar mais A segunda câmera Tá, então Ó Todas as áreas Que eu quero que bata a luz Certo Volto agora Com um pouquinho Do 927 Só Obrigado Olha lá Tá Um pouquinho Do 914 Quem é amor? Elaine Oi Elaine 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 do Morano Elaine do Morano Oh meu Deus Olha lá Certo Um pouquinho de estourinho de luz Em algumas áreas Olha lá Deixa eu estourar um pouquinho mais aqui Colocar mais pressão Um pouquinho mais aqui Vou estourar um pouquinho mais aqui É com pressão mesmo, tá? Olha lá Ficou legal, né? Viu do estourinho? Muito bom Vou pegar o 927 Tirar um pouco Acho que eu exagerei aqui Nessa pão E aí Acho que foi Então basicamente é isso Olha lá Certo E essa vai ser a base, gente Hoje basicamente a gente fez os olhos Fez a pele aí A textura da pele, né? Finalizou um pouco A textura da pele É muito engraçado ver Este lado e este lado Porque Este lado ficou 100% liso E aí uma outra coisa que eu vou fazer Quando acabar tudo É o seguinte Eu vou pegar Este blender Aqui Tá? E aí eu vou fazer o quê? Com esse blender A gente vai pegar E vai aplicar Com a mão Bem leve Tá, ó Que eu não quero mexer Com a luz e sombra Eu não quero mexer Com o pigmento Então a gente vai aplicar Com a mão bem levinha, ó Que é só fazer a 100% Ainda mais a textura Ó, tô usando até a mão esquerda Pra garantir que a mão seja bem leve E aí eu vou Fazer com a mão bem leve, ó Só pela proteção Que ele tem mesmo Pra ele zerar um pouquinho Da textura Então em algumas áreas Somente nessas áreas de sombra É legal você aplicar ele Em várias posições Tá? E aí depois a gente vai pegar Um chumacinho de algodão Vai vir com a mão bem levinha Flutuando E aí a gente vai aplicar, ó Um algodão pra dar um brilo Deixa eu ver se já foi O suficiente Já Ó Não sei se a câmera vai pegar Mas, ó Estão vendo? E aí se a gente fizer mais camadas Mais O Lizinho vai ficando Ah, falou que lembra A moça do grupo ABBA Foi baseado na Vani Tá? Acho que vou fazer a era do cabelo preto Certo, gente Curtiram? Me diga Me digas Se curtis Se curtis Se curtairis Uma coisa que eu vou fazer aqui, Vida Esse daqui, ó Tá muito curta a sobrancelha Quem? Obrigado, Dô Obrigado, Dô Obrigado, Dô Obrigado, Helena Cristina Obrigado Suzuê Suzuê, amor Suzuê 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 Minha câmera já tá tão velhinha Deu É baseado na Vani, amigo Não tem como tacar um cabelo vermelho nela A Vani já usou cabelo vermelho Há muitos, muitos anos atrás Tipo assim, há uns 12 anos atrás Ok Regina Calvo Obrigado, Regina Aqui, ó, gente Eu só traçar um pouquinho dessa sobrancelha Tati, eu acho que eu só não vou dar pra terminar com vocês Porque é muito detalhezinho Eu vou acabar demorando demais É, a não ser que eu consiga agilizar alguma coisa hoje ou amanhã Eu trago ela assim, com um pedaço já feito Só pra gente ir finalizando mesmo Obrigado Tia Vani tem bastante sobrancelha Mas essa sobrancelha da Tia Vani é longa Vamos lá Tô usando o... Ih, gente O 946, tá Colocar um pouquinho de branco aqui, ó Vou deixar bem destacada essa área E aqui é o levantadinho também, ó lá Opa E aí, ó É linda, né? A ilustração é maravilhosa Essa ilustração é maravilhosa É, porque essas coisinhas assim De cílios, essas coisas Não tem jeito Em todas eu tenho que corrigir Mas é que eu sou chato, né? Na verdade Bem, na real, o errado sou eu Ó lá É, a homenagem é Fani Esse eu não sei, gente Abri o livro, né? Ganhei ele ontem E aí, na hora que eu abri Eu fiquei procurando Ó, vou usar o Cep agora O 948 Eu fiquei procurando uma ilustração Eu sempre deixo a ilustração me escolher Quando eu abri essa me lembrou muito Umas fotos que a Vani gostava de fazer Até a forma da mão, assim Então Sim, ó E aí, com o Cepia Ó lá E aí Vou pegar o preto agora Com a puta bifeguinha Como faz diferença Uma sobrancelha Olha isso E ó Vou puxar um fiozinho O outro Perdido Só pra gente ganhar um contraste Meio bagunçadinho E agora a gente pode pegar O 927 Olha o Sandrinha Sandra Oi, amiga Vou pegar o 927 Ó Lembra? Eu acho que é a pegada do livro, né? Olha lá Nossa, mas é incrível como modificou o rosto dela, né? Vida Eu achei que foi bem parecido com o seu mesmo Que era a ideia que eu queria Que era a bochechinha mais alta Acho que talvez quando finalizar a sombra do cabelo Até dê pra dar um Peso a mais Mas achei que... Lembrou muito o seu rosto, vida Do jeito que eu queria Ficou bem apegadinha do seu rosto mesmo E olha a sobrancelha como fez diferença Olha Exato É bem apegada mesmo Ó, gente Ai, meu Deus Nossa, amor Você caçou essa foto no raio que o parta, né? Tá lá na voz Meu Deus Era da época que você ainda tinha o cabelo preto com uma chaloeira por baixo Meu Deus Oi, Sandrinha Ai, amiga A gente tá bem no finalzinho Peguei esse livro da Tânia E fiz os coloridos inspirados na Vani Que mulher é essa? Meu Deus Então, gente Basicamente é isto A cor dos olhos do frente do homem são da Vani São da Vani A Vani tem um tom de olho que, assim Eu não consigo nem definir Porque ele vai pro amarelo Ele vai pro castanho Ele... Eu chamo de caramelo, né, vida? É O olho da Vani é aquele caramelo claro Sabe? Assim Quando tá saindo do claro e indo pro caramelo mais escuro Tipo assim É um caramelo tipo yellow ocre Que tá ali chegando num canela Num burny de siena Muito louco isso A internet tava péssima hoje A nossa tá boa agora Mas... A gente tava um horror A gente atrasou também, Sandrinha Por isso que eu... Ô, meu Deus Sarinha, não Sara Espera a internet voltar a se ver no gravado, amiga Obrigado pelo carinho Ai, nossa O Tiffany com o bordado vermelho Vai ficar lindo Quem sabe Algo meio puxado pro rosa também Que a Vani gosta bastante Né, vida? Não, não Eu gosto mesmo Enfim No Tá com o lookinho seu O lookinho meu Vou pensar no que criarei Mas é isso, gente Curtiram? Espero que sim Não esqueçam de deixar o seu joinha De se inscrever no canal Se ainda não for inscrito De me seguir no Instagram Lembrando que a gente usou este livro E este lápis de cor Este livro E este lápis de cor Este livro E este lápis de cor O meu Instagram é este daqui E o colorido foi baseado Na minha vida Né, vida? Sou eu Lembrando que amanhã a gente está de volta Às 18h30 Não sei se com essa mesma ilustração Tá É Talvez a gente mude a ilustração um pouco Do toso Do toso eu vou deixar Para o quinto dia útil Gente, certinho Já foi o quinto dia útil agora, né? Mas eu vou deixar perto do dia 10 Porque Porque o que acontece, gente Tem gente que só recebe Assim, ó Tinha pessoas que só recebiam no dia 30 Ele lançou no dia 1º Tinha pessoas que recebem no dia 30 Pessoas que recebem no dia 1º Pessoas que recebem no quinto dia útil E pessoas que recebem no dia 15 Então eu quero deixar mais ou menos Para o dia 10 Porque aí fica meio que tudo parelho Parelho Obrigado Obrigado, Cláudia Ramos Tietchano Monteiro Boa noite a todos Bom descanso Obrigado, Tati Hum, a Vânia vai ficar belíssima Obrigado Deixa o look Deixa o look E depois vejo Beijo Beijo, Sara Obrigado Juliana Mariano Obrigado Ai, Deus Eleni Cristina João Marinho Notoso Fábio Fábio voltou Obrigado, Fábio Obrigado, Toso Obrigado, Erika Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Muito Obrigado, Sandrinha Que bom te ver aqui, amiga Renata Antunes Obrigado E é isso, gente A gente volta amanhã Se Deus nos permitir A internet também Dô Um beijo Tereza Ivone Mark Um beijo Amanhã, se Deus quiser Não teremos atraso Porque amanhã a Vânia Entra um pouquinho mais cedo Amanhã vou verificar Essa internet De 15 em 15 minutos Pra ela não me dar um baile Tá bom Juliana Mara Obrigado Regina Obrigado por dividir O seu tempo E seu aprendizado com a gente Além de alegar Sempre esse momento E gratidão sempre É isso mesmo Regina Maravilhosa Dila Enté Dila Obrigado Vânia está bem representada Oh, Elaine Que bom É isso, gente Tio Bini vai ficando por aqui Mas Lembre-se Se alguém tentar Ascensar a vida de vocês Mostre cor pra eles Com certeza eles vão o quê? Se apaixonar Certo? E se não se apaixonarem Não tem problema Pelo menos você mostrou Que você é superior Fez o meu lado positivo Certo? Lembrando sempre Que vocês são Grandes artistas Eu confio em vocês Então confiem também E é isso Agora Tio Bini Tia Vani E Tio Toso Vão embora Mas amanhã a gente está de volta Olha mais um pouquinho Colorido Que esse daqui está valendo Da pera E amanhã a gente está de volta As 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 Dezoito Oh Regina Também te amo Beijo Todo mundo Beijo Gente Lembrando que amanhã a gente está de volta As dezoito e trinta Beijo João Não sei se com esse mesmo colorido Se com outro colorido Não sei A gente se encontra Às dezoito e trinta E decide juntos Ou vê o que o Tio Bini aprontou Certo? É isso Agora Tio Bini Tia Vani Tio Toso Vão embora Mas amanhã a gente está de volta Falou Fui Muita gratidão Ter vocês aqui comigo Amo Fiquem com Deus E até amanhã Às dezoito e trinta E até amanhã